E vai ser agora o... Chácara Pornório 13 de junho, sábado João Pouto Mais polêmico, Peter, Laura e Bela Capoe na escola Maria Mais polêmico É aqui, ó É dois Dó de um Né Aí vem o Mi, aí é Bela Ah não, desculpa O Fá vai ficar faltando Libertação Aqui tem que ter um... Não é você O Tá é o Ré O Tá é o Ré, o João Por isso que eu vou a gente ensaiar antes ou depois filmar Tá? Bola É Sabe Quando a mãe